Só tenho mais uma última dúvida aqui contigo, que a gente viu os dados da produção industrial, o varejo na China vindo fracos, mas principalmente a produção industrial. E tem muita gente já que começa a ficar preocupada com os impactos disso nas ações aqui no Brasil. A gente viu o minério de ferro caindo consecutivamente por vários dias, a gente vê, de repente, algum impacto em Vale. Um telespectador nosso aqui perguntou o impacto em Usiminas, o Gerson. Então, esse crescimento mais desacelerado da China, talvez na Europa, também nos Estados Unidos, esse cenário de desaceleração global pode trazer impactos para as empresas brasileiras também, Guga? Na sua visão, como está essa situação aí? Eu acho que já está impactando. Se a gente for olhar, a gente já está num processo de correção. Mas tenta olhar o copo meio cheio e meio vazio. A gente estava, na metade do ano, muito preocupado com a questão inflacionária. Uma desaceleração da China, querendo ou não, ela traz um processo, querendo ou não, desinflacionário de curto prazo. Eu acho que teve um movimento aí, não é à toa que o governo chinês teve muita intervenção. É que a gente não gosta, quando a gente escuta assim, poxa, intervenção, 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 a gente acha alguma coisa negativa. Mas pensa, aonde poderia estar o minério de ferro se não tivesse hoje tido essa intervenção? Entendeu? Ah, o acionista da Vale talvez falasse assim, poxa, sensacional. Mas imagina as derivadas do problema se, por um acaso, tivesse continuado aquela tendência ali intensa e muito forte, o minério de ferro se tivesse 300 dólares, se tu tivesse que pensar em todo o investimento de infraestrutura que vai ter que acontecer, 2022, 2023, 2024, pagar toda essa conta desses últimos anos. Então, a gente tem que tentar enxergar, tentar enxergar o todo desse movimento e conseguir se posicionar dentro desse todo, desse movimento, de forma estratégica para que a gente possa pegar aquelas tendências que vão acontecendo de médio prazo, de curto prazo, para que não se sofra. Óbvio que impacta, claro que impacta, porque, poxa, todos os gestores de fundo estão com uma tabelinha de Excel lá, fazendo os ajustes na conta, reprecificando, ajustando as suas posições, ajustando, vendo ali a mudança, as variações todas no mercado. E isso gera fluxo, gera intensidade para um lado e gera intensidade para o outro. Mas se tu vai estudar o comportamento do preço dos ativos ao longo do tempo, tu vai ver que, poxa, os ativos às vezes ficam seis meses, sete meses, um ano, dois anos parados, até que de repente vão lá e entram numa janela de alta e sobem lá 100%, 200% e assim por diante. Então, o investidor precisa ir tateando, aprendendo a olhar, sempre fazendo esse exercício mental, de olhar os dois lados da situação, porque senão a gente começa a ter a tendência de se posicionar como uma vítima do processo, na verdade a gente não é vítima, a gente tem que ser protagonista do nosso processo de escolha, e traçando o cenário e buscando os movimentos do mercado para que tu possa, ao longo do ano, crescer aquilo que tu está comprometido em crescer. Eu ainda estou esperando a minha janela do segundo semestre, querendo ou não, esses primeiros três meses aqui do segundo semestre, não consegui performar, porque o mercado não teve tendência de alta, só teve tendência de baixa, toda a performance foi muito pontual, então não trouxe todo o movimento que estava esperando, e ainda tenho a expectativa que até o final do ano vai ter uma janela boa para se poder surfar e performar, pelo menos, a minha meta do segundo semestre. Estou nessa expectativa já há algum tempo, acompanhando esse patamar de preço, concordo com todos os analistas que está bem descontado o valor de muitas companhias, é uma questão de ter paciência para poder surfar bem os movimentos. Legenda Adriana Zanotto